Olá amigos, tudo bem? Olha eu novamente aqui pessoal passando para mais uma vídeo aula aqui sobre o aplicativo Aweb. Então, eu estou aqui na plataforma pelo meu celular, né? Vou mostrar para você como você tem que fazer no Aweb. Você que está chegando agora, escada só agora, início agora. Então, está vendo essas três barrinhas aqui em cima? Pega a palavra Aweb, você clica nela, abriu, abriu essa lista aqui ó. Nós temos essa palavra aqui ó, página pessoal. Você vai clicar nessa página pessoal e vai preencher o seu perfil. Aqui está o perfil. Você vai colocar um lema, aí vai clicar na palavra editar, vai pegar esse link que está aqui em cima e coloca lá na opção lá embaixo, site, salvar o seu link de indicação. Vai deixar privado o seu e-mail e o seu telefone. É, tem duas opções aqui ó. Vai ter duas na hora. Sim e não. Aí você deixa assim, verde, desse jeito. A partir do momento que você deixa privado o seu telefone e o seu e-mail e edita o seu perfil 100%, então o blog Aweb divulga no mundo e as pessoas podem entrar contigo em qualquer parte do mundo aqui na web. Voltando, nós temos essa palavra aqui notícia. Nessa palavra notícia, você pode navegar por aqui e ganhar ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui rapidinho para você. Vou clicar aqui na folha de São Paulo e vou minimizar para você ter uma noção. Eu vou clicar aqui no UOL só para você ter uma noção. Você, eu estou ganhando fazendo isso, entendeu? Está sendo monetizado. Observa o logotipo do Aweb. Vou só minimizar aqui ó. Está vendo aqui ó. Opa, desculpa. O logotipo do Aweb aqui ó. Significa que eu estou ganhando, porque o logotipo está acompanhando ali. Voltando. Fazendo isso, depois eu venho aqui ó. Nessa palavra aqui ó. Smart Slide. Eu clico nela. Ela funciona no Android e no smartphone. É, no iPhone ela não abre porque a Apple bloqueia. Esse ponto, ele vai estar desativado. Então, você vai ativar e vai deixar ele azul. Entendeu? O que vai aparecer? Na tela do seu celular vai aparecer propaganda, anúncio. Toda vez que você subir o sensor para cima, aquele cadeado vai aparecer, você está ganhando com as propagandas. Voltando. Nós temos aqui configurações. configurações. Nas configurações você também pode editar o seu perfil. É só você clicar aqui em cima e editar. Se você quiser enviar um feedback, uma sugestão para o Aweb, nós temos aqui ó. Enviar feedback. Ok? Saindo aqui, vamos para mais funções aqui do Aweb. Nós temos aqui ó. Bate-par, chat, grupos. Aqui nós ganhamos com áudios, ligações grátis, chamada de vídeo, no PV e nos grupos. Então, clicando em ganhos, nessa palavra ganhos. Presta atenção. Então, aqui está a interface do aplicativo. Vou subir aqui um pouco, mostrar aqui para você. Nós temos aqui reembolso. Você pode fazer compra aqui pelo Aweb e você ganha uma porcentagem. Você pode comprar nas lojas conhecidas. Observe que aí em cima da palavra convidar um amigo tem a Submarino. Você pode clicar aqui que você vai encontrar a Submarino, Casa Bahia, Este, Carrefour e etc, etc. Nós temos essa opção aqui ó. Jogue. Eu vou clicar nela. Você jogue torneio online, competição e você ganha. Acompanhando com os anúncios, com as propagandas. Voltando. Nós temos essa opção aqui, faça chamada. Observe que eu tenho aqui um cento. Isso aqui é um centavo. Por quê? Eu fiz uma ligação paga ontem. Então, eu recebo reembolso. Eu recebo 10% de tudo que eu colocar aqui de recarga para fazer ligações pagas para fixos e para celulares. Olha que interessante. Clicando aqui ó. Só para dar um exemplo. Coloca lá o DDD, o número de telefone, celular, para quem você quiser, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você liga. Observe que eu tenho aqui embaixo ó. 5 dólares, vírgula 50 cento. Com as ligações pagas. Eu tenho retorno de 10%. Voltando. Nós temos essa função aqui ó. Fidelidade. Dentro dessa função fidelidade, fica os ganhos de áudios, de ligações grátis, chamada de vídeos e notícias. E navegar na internet, pela extensão do Smart Web, no Google, pelo PC e no Notebook. Ok pessoal? Agora eu vou clicar nessa função aqui ó. Ganhos instantâneos. Então observe que abriu aqui ó. Três códigos. Código vermelho, azul e laranja. Aqui são vídeos que aparecem de 20 a 20 minutos. Você clica e ganha. Ganha moedas aqui, entendeu? Vamos subir um pouco aqui. Você quer dizer? Nós temos aqui essa palavra ó. Pesquisa Tape Region. Você clica em cima dela e preenche o seu perfil. Eu não vou clicar senão o vídeo vai ficar muito longo. A mesma coisa você vai fazer com essa de baixo. O questionário Paul Fischer, ele vai aparecer numa tarja verde. Você clica em cima e preenche o perfil. Na última aqui ó. Pesquisa Pianut Labs. Clica em cima. Também você vai preencher o perfil. Esses provedores que estão aqui, ele funciona no Android, Smartphone e iPhone. Ok? Agora, eu vou clicar aqui ó. Veja todas as ofertas dos nossos seis parceiros. Eu vou clicar aqui em cima ó. Abriu. Esses provedores aqui ó. Nós temos ali em cima a file. Nós temos aqui aplicativos e jogos. Você baixa esses jogos e esse aplicativo, faz o que eles pedem aqui, lê as instruções. Você vai ganhar esses valores. São vários valores que tem aqui ó. Eu não vou citar os valores porque vai demorar um pouco. Mas esse aqui é baixe-se a bebê e faça a primeira compra. Esse aqui que tem a letra A que eu esqueci o nome dele. Mas o MyCoffee, o MyCoffee, MyCoffee. MyCoffee, você tem que chegar no level 20 para ganhar um dólar e sessenta e oito cento. Um exemplo. Então, saindo aqui da Fiver. Saindo aqui da Fiver, estou aqui na Aerosource. Na Aerosource também tem jogos e aplicativo. Clica em cima. É fazer o mesmo procedimento, entendeu pessoal? Está vendo aqui essas ofertas? Aqui tem os jogos de cartas, entendeu? Você tem que chegar a fazer o cropped 6. Level 116 para ganhar esse valor aqui de sessenta e seiscentos. Acho que é sessenta e seis centavos de dólar. Fechando aqui. Então, está aqui as outras ofertas. É só concluir. Você baixa. Por aqui. Vai entrar na Play Store. Vai baixar direitinho. Vai concluir. Você vai faturar. Fechando aqui. Nós temos aqui a AdGate. Clicou na AdGate. Abriu. Nós temos aqui Exibir Pesquisa. Quando você entrar aqui, vai estar a bandeira dos Estados Unidos. Você vai clicar na bandeira dos Estados Unidos. Vai deixar a bandeira de Portugal. O que você vai fazer? Exibir Pesquisa. Vai clicar aqui. Eu tenho uma pesquisa aqui de 20 minutos. De 23 centavos. Aí você vai preencher o seu perfil também. Mostrar inquérito. Você vai clicar aqui. Concordo. Próximo. Segue. Entendeu? Preenche o perfil. Voltando. Saindo da AdGate. Na ofertora. A mesma coisa. Na ofertora tem aplicativos. E tem jogos. Nós temos esse Rise aqui. Ele é 13 dólares. Nós temos lá em cima também. 3 dólares e 60 cent. Nós temos o BMG aqui. Que patrocina o Vasco. Então. Etc. Você ganha esses valores. Se fizer a coisa corretamente. Entendeu? Fechando aqui. O ofertor. O AppZill. Se eu clicar aqui. O AppZill não permite. Qualquer aplicativo grave. A tela deles. Então. Está cheio de oferta aqui no AppZill. Por exemplo. O AppZill vai apresentar. Seguidores do Twitter. Para você que tem o seu perfil no Twitter. Facebook. Instagram. Canal no YouTube. Essas pessoas. Vocês vão seguir ela. E elas vão te pagar. Em vez de você seguir por fora. Que não ganha nada. Aqui você vai faturar. Entendeu? Aí temos essa pianute aqui. Essa última pianute. É para o iPhone. Eu vou clicar. Não vou nem clicar nela. Ela no Android. Ela vai abrir. Mas não tem oferta. Porque ela é exclusiva para iPhone. Então. Isso aqui. É o AppZill. Se você fazer todo esse procedimento. Que eu acabei de passar para você. Você vai entender. Vai compreender. É só ter calma. Ter paciência. Porque isso aqui. Não é. Armação. Não é enganação. Não é fake. O App. É. É similar ao Skype. Por exemplo. Você usa todas as redes sociais. Aí. Todo dia. 24 horas por dia. O que você ganha? Nada. Olha só. Há dois domingos atrás. Eu saquei 334 dólares. Em reais. Com desconto. Deu. 1.628 reais. Olha quanto eu tenho aqui embaixo. Acumulado de moeda. Mais 3.6. 36 dólares. Olha quanto eu tenho lá em cima. 11.11. 111 dólares. Se eu substituir aqui embaixo. Para cima. Vai para quase 150 dólares. É o que eu ganho no Auero. O tempo que eu estou aqui no Auero. Eu já ganhei mais de 5 mil reais. Isso aqui não é fraude não. Fica pensando aí. E fica aí nas redes sociais. Navegando aí. Com a vida óbvia de vocês. Que não ganha nada. E aqui ganha. Então. Fica aí. O meu abraço. E também vou deixar o link na descrição. Se você quiser conhecer o Auero. É só clicar no link. Coloca o seu e-mail. Um nome de usuário. Repete a senha. E basta na Play Store. Nome de usuário é tudo junto. Pessoal. Se estiver dando errado. Coloca. Maria. Maria. Costa 12. Se de repente Maria Costa tudo junto. Não dá certo. Bota um número. Alguma coisa. E vai dar certo. Então. Fica aí meu abraço. Ui. Ui. Tchau.